Uma vez, pô, foi uma coisa até, pô, fiquei meio comovido, é, eu tava no Rio, que assim, um dos meus carnavais passados aí, é, veio e, veio uma criancinha correndo, FP, 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 tive uma foto, aí, tipo assim, é, eu não ouvi realmente, tipo assim, aí a menina da menina veio gritando, tive uma foto com meu filho, meu filho é muito seu fã e tal, pá, tal, eu fiquei sem graça de não falar que eu ia viver pro menino, falei, pô, vou tirar uma foto, porque sei, rapaz, tive uma foto rapidinho, sem graça, pum, já meti o pé rápido, porque, pô, no Rio, acontecia muito isso comigo, acontecia muito comigo. No centro, no centro do Rio? É, pô, quando ia pra praia e tal, na barra, Copacabana, pô, tava uma vez pro PPG com meu amigo, que era o dia da Caíba, tamo junto, meu parça. Valeu, LD, tá sumido do estúdio, meu filho. Tem que voltar aí, aí, tipo assim, é, nós saímos do baile do PPG lá e tal, sentamos lá na, 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 na praça lá da, da, perto da praia e tal, do nada veio um gringo, mané, tipo assim, falando umas coisas que eu não tava entendendo, só entendi que ele falou, sou seu fã, posso tirar uma foto contigo? E tal, meu, é, tipo assim, tava o DJ GL também, tomo junto do meu parceiro e tal, é, que isso, mano, gringo pedindo pra tirar foto contigo e tal, ó, tô não entendendo nada e tal, ó, vamos tirar foto contigo e rapidinho, vamos tirar foto com ele e vou te marcar lá, vou te marcar lá, ó, eu falei, já é. O amigo, ele marcou o FP, o FP tá puto, ó, quantas pessoas devem ter marcado o FP e o FP devem ter, ele já, ele já falou alguma coisa? Não, já, pô, com esse FP, pô, de tempo e tal. Mas ele já falou alguma coisa alguma vez, tipo, pô? Não, ele até, pô. Ou ele só ri da barra? É, só ri mesmo, tranquilo, tipo assim, porque vários famosos também já parou comigo e marcou o Roger também, um... Marca o outro. É, tipo assim, o Roger uma vez tava num... ele veio tocar em Volta Renonda e tal, e ele chegou falando assim, aí, mais uma atração que chegou aqui, tipo assim, gravando o vídeo, aí o FP do Trembala e tal, aí me marcou, eu e o FP. Pô, muita, muitos, tipo assim, muitos artistas, é, o... tipo assim, também o R10 do Pinta chegou falando e tal, assim, pô, muito, mas muito, e na roda de frente todo mundo, pô, fazia, marcava o negócio. Cara, mas você lembra da época que eu cheguei a te falar, falei, cara, vamos aproveitar isso, vamos trabalhar em cima disso, vamos botar que você é o FP, mas só vamos dar o trem bala, botar outra coisa, e vamos trabalhar aí, você, não, 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 isso, que é isso? É, é só uma coisa meio que, sei lá, mano, eu fiquei meio pá, sem ficar meio... Eu falei, mano, vamos trabalhar, você já tá fazendo sucesso, vambora, mas eu não quis, velho. Mas todo artista nosso, o TH também, é um cara que, pô, me marcou falando o bagulho do FP, mas muito artista, todo mundo que chegava e via, tanto que, tipo assim, até no meu Instagram, tipo assim, o Gurra, alguns... É, do TH tá lá, ele mostrando, é... Falando, é, tu parece FP, depois ele me marcou no bagulho e via o FP, no caso. Olha o FP do trem bala, brotou aí, galera. Mas só, é que ele explica. Dá aquela fortalecida aí, valeu, FP. Eu explico aí, tamo junto. Cara, e, pô, depois eu posto aqui. Cara, mas essa parada, então, nunca trouxe nada, tipo, ou um benefício, ou um benefício trouxe, mas problema não, né? Graças a Deus, não, que, tipo assim, todo mundo, é, sempre me levava na brincadeira, tipo assim, tranquilo. Acho que ninguém chegou a nada. Pô, o empresário mesmo, devido à época, pô, me gastava muito, me zoava, é, pô, o dia que ele tiver muito show, mano, eu vou te botar assim em um, e ele em outro, vai passar batido, e tal. É uma coisa, pô, sem engraçado, e tal, pô, passa batido tranquilo, mano. Olha o corte, olha o corte, empresário do FP, manda clone... Manda clone do FP pra show. Olha só, a ideia, pô. Chegou a fazer alguns? Tu tinha qual, né, tinha qual.